Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você disser que vai se entregar Vamos fazer amor até o amanhecer Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois, nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois, nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você disser que vai se entregar Vamos fazer amor até o amanhecer Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois, nós dois, nós dois O bastante pra nós dois, nós dois, nós dois Nós dois, nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser Se você quiser